Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal da Tapeçaria Alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão e hoje vou trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Mas geralmente vocês encontram aqui os projetos que a gente faz com os nossos clientes. Com aquele foco de customização automotiva na parte interna. E hoje eu tô indo pra um lugar pra conhecer mais sobre essa misteriosa arte da tapeçaria e de customização de carro. E vou trazer um pouco de conteúdo diferente pra vocês. Tô aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente vai pra mais uma viagem. Então se você não quiser perder nada desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like. A gente lança aí dois vídeos por semana. Então fica ligado e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Sempre que a gente subir um vídeo você fica sabendo aí. Estou indo para o Sema Show galera. Estamos indo para Las Vegas. E a ideia dessa viagem é conhecer um pouco mais sobre como é que é feito lá fora as tendências, as customizações, os acabamentos. O que a gringaiada faz diferente da gente ou de igual. Vamos ver ao vivo pra conhecer um pouco mais. E aí eu vou trazer um pouco desse conteúdo pra vocês. Então a viagem começa hoje, vou ficar nove dias lá. Então vocês vão me acompanhar. Provavelmente eu vou lançar dois vídeos, três vídeos dessa viagem. Com foco, tenta trazer mais cobertura não só da parte externa dos carros, mas focar na interna pra vocês aqui. E conhecer um pouco mais, beleza? Então bora, vou fazer meu check-in, despachar a mala. E partiu! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sigurdo, tá boa? Tá bem. Tá bem, né? Já ganhou 200 dólares, né, velho? 208 dólares, ô. O cara sumiu do quarto. Falei, vou descer pra fumar um cigarro. A prova. Aí, ó, não voltava. Voltou rico. Já era. Mas pagou 20 dólares no cigarro também, pra compensar, né? Fala aí. 20 dólares, velho. 20 doleta. Sem pila no cigarro. Pego de surpresa, velho. O evento é ali, galera. Olha o tamanho dessa bagaça. O Convention Center vai muito mais pra lá. Ainda a galera tá montando. Chegando os carros aqui. Mas bora, que vai ter bastante coisa da hora. Vamos tomar um café da manhã agora. Dá umas porcaria. Já são lindos. Vamos que vamos. Será que café da manhã aqui, ó? McDonald's? Melhor estilo americano? Vamos ver. Bora pra cima. Hoje ainda é segunda-feira, galera. Não pode filmar dentro dos pavilhões. Então, só a imagem dos carros que estão do lado de fora. Esse é um dos centros de convenções. Um dos pavilhões. Aqui é a entrada. Esse pavilhão não existia antes. É totalmente novo. É o primeiro ano que tá tendo essa parte aqui. Onde a galera faz o credenciamento. Tem a lojinha aqui de bugigangas do SEMA. Camiseta, boné, etc. Toda a decoração é com esses desenhos. Muito louco. E os carros que tem aqui. Tô postando bastante coisa no nosso Instagram também. Vão ficar ligado em todas as nossas mídias sociais. Estão aqui embaixo. Pra vocês acompanharem mais o nosso conteúdo. Aqui na parte externa já chegou bem mais carro. Bastante coisa off-road. Tem um cara só no FUZ aí de novo. Que nem ano passado. Olha o chatão. Olha o TV do maluco. E essa interna aqui. Brilhante. Aqui não pode o teto assim, hein, time? Essa parte de fora aqui é aberta pro público, né? Ontem eu dei um rolê e filmei um pouco pra vocês. Hoje já tem cinco vezes mais carro aqui. É irado. Parabénsinha. Parabénsinha. Para de me atrapalhar. Para de me atrapalhar. Não comprei nada, velho. Vou gastar coisa que eu não preciso. Mas acho que eu vou gastar sim. Não vou aguentar até o final da semana. É. Vou ganhar no cassino o dinheiro do celular. Você vai ver. Se liga, velho. Olha o tamanho disso. Essa é a área do Foonigan. Vai ter burnout, dinheiro, escarado, tudo. Esse vídeo de hoje é mais vlogão. Cheguei de viagem. Dando um pião mostrando pra vocês. Com dois JZ. Se liga. E a interna. Só o bancão de arrancada. Agora a gente vai lá pra convenção. Vou ver se a gente conseguiu umas imagens. Eu coloco aqui no vídeo. Vai ter o bate-papo onde a gente vai trocar uma ideia sobre o mercado brasileiro. Vou falar um pouco sobre a tapeçaria. Tem que desenrolar no inglê. Mas vamos que vamos. Uma oportunidade aí que o Edu conseguiu pra gente. Isso é bem da hora. Essa troca aí. Vai ter bastante gente. Eu não consigo chegar nos lugares. Porque é muito carro. Irado por olhar. De todas as tribos. Todos os estilos. Tudo que vocês podem imaginar. Que só dá pra ver aqui. Isso aqui é uma dor no coração. Que você olha uns carros aqui e você fala. Puta. No Brasil. Não vou ver isso. Isso é um pouco triste. Mas. Quem sabe. Olha que louco. Isso aqui. Olha esse motor. Meu Deus do céu. O bandidão. Bom. Vou correr que eu tô atrasado. Depois eu filmo mais pra vocês. Olha só. Acesso antecipado é uma maravilha. Olha aqui ó. Só nós o negócio. Olha aí. Ó. Nossa Rosinha lindão. De corrida. Só nós ó. Vazio. Vazio. Qualquer carro que a gente quiser olhar. Sem muvuca. Olha esses carros mano. Não sente no videogame. Não parece velho. Tudo. Tudo irreal aqui. Não é real. É irreal. Olha esses bagulho. Olha esse bagulho. Olha esse bagulho lindo. Carbonão. Tem ali um ladrão. O RX-7 ali ó. Pelo amor de Deus. Amanhã galera. Eu vou vir aqui. Vou dar uma passada pra vocês. Pra terminar esse vídeo. Dando um rolezão. Mostrando um pouco de tudo. Esse S2000. Olha. Não consigo falar com vocês. Porque eu sempre vejo um carro mais foda que o outro. E aí eu perco o foco. Mas amanhã. Vamos dar um rolê mais geral. Mostrando um pouquinho de tudo. E o próximo vídeo. No detalhe. Foco nos carros. Nos mais da hora que eu achar. Vocês vão curtir bastante. É galera. É isso aí. Hoje foi o primeiro dia aqui do SEMA. Eu não filmei pra vocês ainda. Porque a ideia hoje foi eu conhecer o evento. Achar os carros mais legais. Pra ir amanhã. Eu conseguir fazer os vídeos específicos dos carros. A gente consegue filmar depois do horário também. Então fica ligado. No próximo vídeo. Vai ser mostrando um pouco. A parte externa. E também da parte interna dos carros aí. Tamo junto galera. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Acompanha essa trip. Que tá irada. Vão ter mais dois vídeos. Então fica ligado no canal. Ativa o sininho aí. Pra receber as notificações. E bora pro próximo. Tamo junto. Valeu.